Aqui na Fenomenal você vai encontrar o blusão de moletom, olha a qualidade gente, é flanelado, quentinho, encorpado, porque é mesmo fenomenal. Masculino e feminino, a partir de 49, 40 peças. O conjunto, blusão e calça de moletom, masculino ou feminino, super quentinho, a partir de 110 a peça. E tem também tamanhos grandes, o famoso plus size. E aqui na Fenomenal também tem polo básica, feita pra durar e também sucesso total pra uniforme da sua empresa e pra usar no dia a dia. São mais de 20 cores, fica fácil combinar com a marca da sua empresa e é direto da fábrica. E também tem tamanhos grandes, o famoso plus size. E tudo isso você pode comprar sem sair de casa, é fácil, prático, rápido. Despacha pra todo o Brasil, fenomenal.com.br, aqui você pode confiar. Comprou em quantidade, o preço é ainda menor. E a loja física de segunda a sábado, das 11 às 15, com estacionamento grátis. Endereço? Rua Bresser, 866-281-7800. É fenomenal. Vem pra cá ou fenomenal.com.br.